E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, começando aqui o Steel Wakes, The Deep. A gente vai fazer o último episódio, né pessoal? Aí nesse vídeo aqui a gente vai terminar com a nossa série, né? Então, vamos dar continuidade aqui, se livrar dessa aberração que tem aqui, né? Que tá atrapalhando a gente. A gente parou aqui no episódio anterior. Cara, que bicho sinistro, velho. Deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Acho que a gente tem que voltar, né? Cara, ele vai passar aqui bem na hora que eu vou sair aqui, velho. Se ele vir aqui onde a gente tá, eu vou pro lado. E aí eu vou sair aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não acredito. Você disse o sinal que ele deu para ele ali? Não, não está funcionando. O gás está voltando para o rio. Desculpe, Kaz. Eu preciso de você fazer isso manualmente. É muito perigoso de deixar ele. Você tem que ir para o stack e usar o relator novamente. Caramba. Você ouviu, Kaz? Um rio ou algo assim que eu sei que você está recebendo. Caramba. Entendido. Eu não acredito. Você disse o sinal que ele deu para ele ali? Eu também estou aqui pensando, pessoal. Eu esqueci de ligar nossa lanterna, velho. Comecei o episódio e não liguei a lanterna. O acendedor, pessoal, ele fica no topo lá. Não sei se vocês estão vendo aí. Está muito ruim para enxergar, né? Mas ele fica lá. Aqueles acendedor que tem nas plataformas de petróleo. A gente vai ter que ir lá, né? Acender ele. A gente veio dali e desceu a escada. E acendo o queimador. Cara. Isso é tipo um corredor, velho. Isso aí está com a cara de que vai dar ruim. Vamos lá. Jesus. Você está brincando em mim. Olha aí, rapaz. Ele não estava correndo. Não é morreu, cara. Não pode vir ralar. Eu amo. Não é morreu. Eu tô maior de nós, você, psiquicó BM.. Ah velho, o cara complicou Olha ele lá velho Estou fazendo isso! F*** Jesus... Que pancada hein! Seus, come on! Não! 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 Eu vou deixar essas meninas! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não me importo! O que é isso? Ou eu vou te deixar, você entende? Seu, eu vou te deixar. É suficiente, ok? Apenas saiba de minha frente. Eu tento não colocar alguém no hospital todo dia, sim? Isso pode ser uma boa mudança para você. As lembranças dele aí. Bom, a gente pode subir aqui, mas não vai ter nada para a gente fazer. Então, eu acredito que o caminho seja por aqui mesmo. Olhar? Olhar para onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso abrir esse aqui. Não tem chance. Isso é só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, velho. Mano. Por favor. Vamos aoών, não é? Zacar.. Ah,starter. Eita. Veja que a gente tem que pra lá, né? O que foram eles? Os dois, no caso, né? Eles devem acreditar que a gente foi dessa pra melhor, né? Que isso foi uma pancada feia. Engenharia. Nossa. Nossa, velho. Explosões, tremores. A estrutura tá desabando. Bilhete do Brod. Finlay. Não tem como passar. A engenharia tá cheio de óleo. A gente vai conseguir. Não vou desistir. A gente vai sair daqui. O que é se foi. Mas a gente dá um jeito. Não faça nenhuma borrada. Brod. É, que nem eu falei. Eles acham que a gente foi dessa pra melhor. E não tem como não achar, né, pessoal. A gente caiu praticamente do negócio lá. Dá uma porcada feia. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, velho. O ambiente é muito hostil. Aterrorizante, no caso, né? Então é isso. Jesus Christ Cleary, como é você não morta? Eu pensei que eu era Você é fito para ajudar? Deus, pode nada ajudar Ai, vamos cumprir noselhos e rapidamente Vai nos tempo, talvez enough Do we even know se alguém vem? Nós temos o rádio por horas, então, ai, eu espero que so Finlay, bom, vamos Get us Ai, ai, ele é um bom Agradecer a miracle Am we fazendo isso ou não? Ai, vamos para o rig I'll dive down And release the tension cables Hopefully we balance out Maybe end up higher in the water I'll need you both In marine control It's right Hello, can anyone hear me? I'm stuck up It hits that fucking Hot on the accommodation roof I don't know how long I can last We're not insulating He's up on the roof I have to get him No Is anybody out there? You have to get to marine control with Finlay Please It's a two-man job And we don't have much time You think Roy does? Can I just leave him? I promised I'd get him home Ah, let him go Fine If you want to go Go But this place Is filling up with gas And oil From the drill To the derrick God knows where else It's leaking to I can't recommend it I know, Brody But I'm going I have to Engineering's your only path up there And it's flooded So you'll have to swim It's a long way Plan each step And if you're underwater Stay calm Oh, that's exactly how that'll go Enough You both know what you're doing So let's go There you go, Brody Oh, your nerve, alright, my player I'm coming, Roy I'll find you Que boy, pessoal Pra quem não sabe Aquele rapazinho Que tá com diabetes Deixa aqui pela água, tá? Será que a gente Afunda? Afunda Tem um caminho aqui Cara, vai ser Bem difícil Ele precisa de insulina E em situações assim, pessoal Quem tem diabetes A gente é complicado, velho Vai conseguir suir Aonde, velho? Tá tudo desmoronando Tudo Alagou Destruiu Fora Esses Esses Bichos aí, velho Que tão atrás Da gente aí Não é por aqui É por onde, então? Por aqui? A gente veio Daqui A gente vai por aqui, então Deve ser debaixo da água E é isso mesmo Nossa, velho Tá, a gente veio Dessa escada Para Velho Velho Eu tô imaginando isso aqui, pessoal Numa situação real, velho Em uma plataforma de petróleo É aqui Espero que sim Peraí que deu Eu aproveito com uma bugada estranha aqui Deixar um caminho, velho Deixar um caminho, velho Deixar uma escada aqui Vai pra cima Tá, eu usei a escada A gente vai pra onde agora, velho Ah, pra cá Nossa, tá cheio d'água Essa porta E eu tentei abrir ela A água tá empurrando a porta Peraí que eu Deu algum Erro aqui Peraí Não, foi certo Foi certo Para, agora tá complicado, velho Eu ia me xingar agora Eu ia literalmente Me xingar Como é que eu vou Onde é que tá dando curto Provavelmente é aqui na água mesmo Onde é que eu vou Onde é que eu vou Fala Velho, eu espero que a gente esteja indo no caminho certo Onde é que eu vou Falei que eu buguei aqui, velho Literalmente eu buguei Aqui Pessoal, pra ser bem franco com vocês Eu não tenho a mínima ideia Pra onde a gente tá indo Tô sendo bem sincero com vocês Eu não sei, velho Eu não sei Eu não sei pra onde a gente tá indo Tá pegando fogo aqui, velho Tá vazando petróleo Tudo aqui Cara, pra onde eu vou, velho A gente subiu aqui A gente subiu aqui Nem sei se a gente tá no caminho certo Talvez seja ali Eu vou chutar que seja ali Opa Não, a gente não passa aqui Que eu acho que também não passamos Nossa, que burrice a minha, velho Vou bater naqueles bichos ali, velho Eu vou pular bem onde é que tá aqueles bichos ali É muito ser esperto Fazer uma coisa dessa Vou descer aqui Pode ser que seja aqui Pra lá não é Vou pegar um ar Não, pra cá eu acho que não é Eu vou seja pra cá Não O nosso personagem tá nadando no ar Acho que é pra cá Ele não passa Não, ele não passa Não é pra onde, velho Também não é pra cá O caminho, velho Que eu peguei errado aqui Deixa eu ver se não é pra cá Talvez eu tenha pegado alguma Parte errado aqui Não, não é pra cá Ele sobe Mas sobe não Tá Deixa eu analisar aqui pessoal Ali a gente não vai A gente não passa ali nem a pau Nem por baixo E nem por cima Então provavelmente A gente pegou algum caminho errado Aqui não vai Não tem aqui Parte pra cima também Tem algum caminho pra baixo Tipo um Aqueles dutos de ar Pode ser que sejam eles Mas a gente pode ter passado Por algum e não viu Não tem aqui Não tem aqui Não tem aqui Pessoal, acho que eu já sei o que que é. A gente tá no caminho certo. É aqui, ó. Quer ver? É aqui mesmo. A gente tem que pular. É isso aí. É isso aí. Cara, a gente foi muito fundo. A gente caiu muito fundo. Luz, luz, luz. A gente caiu muito fundo, velho. Não sei, a gente já chegou no alojamento. A gente tá chegando perto do nosso camarada ali, né, velho. Espero que esteja tudo bem com ele. O cara tem problema, né, velho. O cara tem diabetes. Vai ficar sem insulina, né? É B.O. Alojamento. Aquecedor? Eu tô com um maluco. Ah, isso não vai ser real. Vamos, pessoal. Vamos, mantém. Vamos, mantém. Por favor. Vamos ver onde ele está, a gente está aqui perto do 1, na sala de tripulação. A gente tinha que ir no 4, se eu não me engano, ele estava no 4, na cozinha, né pessoal, então a gente tem que ir em frente mesmo, eu ouvi um barulho, velho. Eu vi um telefone. Olha isso, isso é uma coisa estranha, mano. Eu me sinto mal. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Para. Tem bicho aqui, hein? Mas cuidado, tem bicho aqui. Nossa, olha aí, velho. Olha os olhos ali, velho. A gente entrou aqui, mas a gente vai para onde? Tem passagem. Ah, aqui para cima? A gente tem que ficar atento, pessoal, porque eu percebi que está tendo umas passagens escondidas. A gente tem que ficar atento, velho. É isso aí? A gente tem que ficar atento, velho. Alguém. Agora eu vou andar abaixadinha aqui Estou desconfiado Estou desconfiado que tem parada aqui Está fechado? Está fechado A gente entrou por ali Isso aqui abre Mas é isso que eu estou falando Tem que ter alguma passagem por aqui Para a gente passar Aqui Houve uma interação 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 aqui Então a gente vai ter que descer aqui Nossa, velho Olha isso ali Passe por trotes e vá para o telhado A gente tem que pegar a esquerda então aqui e ir para lá Cara, ele está travado ali ou ele está de sacanagem conosco? Pera aí, deixa eu ver aqui Será que a gente sobe aqui? O cara está ferrado O cara está ferrado hein Não, velho Não, velho Não, velho Que susto, cara Caramba Caramba, velho Você está doido, cara Eu abri a porta ali O que? O que? O que eles foram assim? O que eles foram assim? Ele está ali, pessoal Ele está na porta, velho Ele está ali, pessoal Literalmente ele está na porta Deixa eu pensar aqui no esquema que a gente pode fazer Eu vou deixar esse negócio de distração aqui Cara Sinceramente, pessoal Minha cabeça aqui vai Ele está ali, ó Será que eu fiquei travado aqui, velho? O que? Estou tentando achar um lugar que a gente pode passar, né, velho A gente tem que passar por ele Ufa Está ali Um dia Uh Passe por onde? Ah Passe por onde? Não ac na delícide É meio, ó bai. É meio, ó bai. tá aí eu passo por aqui em linha reta mas aquele negócio lá me dá dano aí vem aí de novo cara achar tentado velho e ele cismou e ele cismou com aqui E aí 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 O cara Como é que eu vou passar por esse cara velho ele não sai daí da nossa frente Eu tentei de antes ir ali na porta pra gente fechar a porta. E a porta não fecha mais, não sei o que houve ali, se é uma bugada ou o que houve ali, mas não fecha mais, a porta até sumiu, a porta até sumiu, sumiu a porta, alguma coisa a gente pegar tem, tá diferente então. Seria bom se ele fosse pra lá. E ele foi. Que isso velho, ele vira, o cara nem vê que ele vira velho. Jesus. Jesus. Ah, você tá brincando, né, velho? Eu joguei o negócio, ele nem ouviu. Aí, é brincadeira, cara. Aí, brincou com a verdade. Brincou com a verdade mesmo e zombou dela. Não há direito. Oh, meu Deus. O que é isso? 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 E ele seguiu a gente, velho. Ele seguiu a gente, velho. E ele veio atrás. Vamos, cara. Rápido. Vai, 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 vai. Cadê a passagem? Cadê a passagem? Olha ali, velho. Caramba, velho. Sai fora, cara. Cai fora, velho. Muita loucura, velho. Chegamos no telhado. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha isso aqui, velho. Ah, velho. Eu não acredito. Wake up! Wake up! Come on! Ah, você bastard. Não me deixe aqui. Não me deixe aqui. Rory, não me deixe. Eu não posso fazer isso, mano. Eu estou com medo, Rory. Eu estou com medo. O que eu tenho que dizer? Eu estou com medo, mano. Eu estou com medo, mano. Eu amo você, mano. Eu realmente amo você. Então, meus garotos. O que vamos dizer? O que você diz? Oh, desculpa. O que o pai não vem? Ai, eu sei. Me e oi... Eu amo esse homem, você ouve? Eu amo ele. Muito triste, pessoal. O cara era gente boa demais, velho. O cara era gente boa demais. O cara era gente boa demais. Quem é isso? É Finlay, Kaz. Você conseguiu, Rory. Olha, Kaz. Onde está o lado do Admin, eu não consegui chegar a Marine Control. Você precisa tentar chegar lá, onde você está. Onde você está? Jesus. Ai. E o inglês do diabo está chegando. Você não pode ficar em casa. Você não pode ficar em casa forever, não? Kaz. Kaz, você ainda está? Quando você não está chorando, eu comece a se preocupar. Você está fazendo isso? Vamos, vamos. Eu vou pegar ele. Vamos. Kaz. Por que Deus? 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 Eu desculpe, Kaz. Você não... Nós somos grandes grandes, não? Eu não estou comendo. Ele estava me relyingando. Não, não. Você fez tudo que você pudesse. Você foi para ele. Não é isso. Não é sua culpa. Não é ninguém. Olha, eu me desculpe, Kaz. Mas... Nós precisamos de sua ajuda aqui. Nós todos vamos fazer a nossa vida. Eu... Eu não quero a parte desse... RIC. Boa. Então você precisa encontrar um caminho ao longo do deque. Chega na sala de controle marina. E me ligue quando chegar lá. E eu vou falar você sobre isso. Ok? Ok. Então agora a gente tem que ir para o controle marinho, né? E onde é que está esse controle marinho? Deixa eu ver. É para lá. Beleza. Muito triste, cara. Nosso colega. Número 1 aqui. Top 10. Gente boa daquelas. Vocês viram aí, né, pessoal? Quem está acompanhando a série aí, viu? Cara, é gente boa demais, velho. Vamos correr um pouquinho, né? Para a gente chegar logo. O objetivo... É aqui? Então abre a porta. Nossa, é tanta destruição que eu já nem sei para onde a gente tem que ir. Está inclinando já, velho, a plataforma. Velho, olha o que virou isso aí, velho. Gravidade para quê, né? O negócio cresceu tanto que já está praticamente no céu. Nas nuvens, como se diz, né? Eita, vou ter que pular aí? Cara, pular no negócio inclinado é pior, hein? Espera aí. E vamos pular. Esse negócio está inclinando, é a impressão minha? Para mim, pareceu que está inclinando, hein? E inclinou bastante. Não me cai, velho, ah não, ah não Caramba, velho, o negócio descendo Pegou num ponto que o peso do nosso personagem interfere, não cai Pegou num ponto que o peso do nosso personagem Nossa, velho Acho que é pra lá que a gente tem que ir É, é pra cá mesmo Controle marinho A gente vai fazer o que aqui no controle marinho Ah, tá, tá, já entendi Reinicialização do lastro Aviso Estes interruptores são apenas para uso de emergência Antes do usar, tá escrito errado pessoal Antes do usá-los Os controles do cabo de pernas atirantada devem ser desativados Peraí, antes de nós usar Os controles do cabo devem ser desativados, tá Segure a retirada de todos os funcionários das áreas dos pontões É portões, né, mas tudo Bom, sei lá Dos pontões Antes de usar os interruptores Tá, beleza A gente precisa então Pessoal, tem alguma coisa aqui dentro, hein Até a nossa lanterna piscando, ó Ó Tem alguma coisa ali dentro, velho Tá, beleza Então vamos pra... Eu vi, hein Eu vi Olha o cara ali, velho Pô, cara Jesus Pô Ropa Não é você Não é você É bom e rápido É tudo bem Eu só preciso fazer um cobre Tem uma passagem aqui Telefone, vamos pegar Finlay I'm at Marine Control I'm, uh I'm not alone Fuck Is it that bastard, Rerick? No, no, Jesus Jesus It's, it's Ropa He's all messed up Cass, listen to me Alright, listen Alright We need to keep it together Alright, just tell me what to do There's only two switches You just have to find them First, find the ballast operations panel A little switch there Put it into manual control You flip that switch Go do that Then I'll talk to you in the next part Alright Alright I'll look for it A gente tem que achar um interruptor Why is it locked? Fuck seek Não destrava? Beleza Só tem uma coisa pra gente pegar aqui Pessoal, a impressão mito Tinha uma coisa na mão dele ali, né? Tá, beleza Vamos avisar ela I hate mince What am I doing again? You need to find the ballast operations panel Don't ask me what it looks like Don't let grunts like me in there A gente vai ter que falar com a menina de novo Vamos lá. Ele está vindo por mim. Eu vou lhe guardar. O que foi isso? É o Roper. Não se esqueça de ele. Flood a forma pontua. Estou, estarei. Cara, você não vem não, velho. Vamos só falar aqui, sei lá, velho. Tá, beleza. Agora a gente tem que inundar o negócio ali. Deixa eu ver onde é que a gente inunda ele. Acho que qualquer um vai, né? Não, não é. Não é. Não é. Right, back to Finlay Alright, that's done Now what? That's it Come on, come on Come on, water Let's move it Can it work? Yes See, that's the hope that's after all Oh, thank God, Finlay What now? Brody's got a plan Meet us in Drillox as soon as you can Okay, I'll meet you there We're gonna be alright, Kaz I fucking hope so Beleza, era só isso Encontra Finlay em obras de perfuração Bora lá, né, pessoal Ai, que susto, velho O Zerroia atacou a gente, velho Vocês viram ali, ó Rapaz, esse manézão atacou a gente, velho Cara, eu levei... Eu levei outro susto agora, com a porta O cara botou a mão na maçaneta E não deu ação nenhuma Ah, velho Ai, achei que tinha água aqui, velho Jesus Provavelmente, cara, tu tá ficando doidão Ele tá ouvindo votos, pessoal Já começou É um pouco contaminado, né Não, 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 não Que isso, velho Ih, cara, eu acho que tu dançou, hein Acho que já era pra você, velho Eu acho que tu tá enlouquecendo, cara Lamente dizer isso, mas... Quero nem ver, tô vazando Quero nem ver Tá inundando, velho Tá inundando tudo A água já tá nos pés Corre, cara Eu achei que a lanterna tava desligada Porque tá num breu aqui Aqui, achei Deve ser por aqui Jesus Cara, tu não vai subir, não sabe? Não, não sabe É só pra gente respirar mesmo Então a gente tem que ir mais pra frente, velho Ai, ai, ai Nossa, cara E aqui Deve ser Deus, não tem nada Não, não tem nada Jesus 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 Onde você está? Realmente, eu não posso encontrar ele Jesus Seja! Não tô vendo nada velho, pra onde? Pra onde velho? Jesus, não pense sobre isso, não pense sobre isso. Pessoal, não sei, tô usando o instinto aqui, não sei pra onde eu tô indo. Nossa velho... Não entendi, não sei se. Não entendi, não sei se. Não vai me sair. Não... Pessoal, eu fiz um leve corte ali, pessoal, porque a iluminação aqui, ó, como vocês estão vendo aí, ó, quando eu tava gravando aqui, ela sumiu com a iluminação. Então eu tive que fazer um corte e fazer essa cena de novo. É uma pena isso, né, porque estagou a primeira experiência, né. Ficou toda preta assim, ó, pessoal, que nem vocês estão vendo agora. Ficou toda preta. Eu não consegui sair de lá, morri, morri ali naquela parte, aí tive que regravar aquela parte. Aí apareceu, claro, o que vocês puderam ver, né, a iluminação certa. Ih, velho, é o cara ali, ó. O que houve, velho? Caz, você conseguiu. Rodi, o que está com o Finlay? Ela está estressada aqui. Olha, Caz, não há muito tempo. Há água e gas estão chegando aqui. Quando se derrubar, vai chegar lá para o caixão. O que você está falando? Eu ainda estou em pontos. Eu só tenho um pouco de minutos. Eu não posso parar. Stop it. O rig é uma bomba de tempo agora. Você entende? Uma espécie, e... Você precisa encontrar um caminho. Só se derrubar aqui e vamos fazer isso, ok? Eu não posso fazer isso. O que? Eu não posso voltar. Não, não, não. Eu me desculpe. Você está em seu próprio agora. Eu vou chegar a você, ok? Não, você não. Você não vai até me. Os braços estão desculpados, e o gás... Não é possível. Você tem o seu equipamento? Ai, mas... Você pode usar isso? É o óleo, Caz. Não há nada para fazer. Eu não sei dizer isso. Eu sabia o risco quando eu vim aqui. F***. Eu não posso perder você também. Escola, estou bem, Caz. Estou... Estou já voltando no céu. Você nunca viu o que é isso, Caz? It's clear... Peaceful. Você já deixa go... E... Tudo bem. Oi. Você estava tão choppingido. Você vai logo um dia, por há? Não, f***. Eu não vou svim de novo depois dessa. Caz... You e Finlay... Vocês podem fazer isso, ok? Tudo bem? Eu tenho certeza que ela não vai fazer algo tão ruim. Brody. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está indo mais alto. Eu estou aqui, Brody. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Brody. Oh, f... Brody. Jesus. Que eu estou aqui, Brody. O que foi isso? Como está o próximo mówiącível? O meu rapido é meu amigo. His bom dia é seu trabalho ao longo de Augen. O meu Deus. Ele as fuckas do cavalo. Ele se fal�에서. Ele estava sempre. Ele conseguisse da morte. Sempre. Eu sempre vi. Você vê que? Eu ficava com o leque e ponteiros, e eu gostava de ver a lua de nós, e eu assisti os pais voltando de um monstas. Nunca, nunca 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 tentamos fazer o que precisava ser feito. Calma, tudo bem? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu estou em um erro. Fim... Não, vem. Fim... Detenha ela. Fácil, meu filho. Eu não estou dizendo o que o que ele acha. Você ouve? Manley! Fácil. Nós temos que encontrar a caminho. Vamos! Por que que a minha lanterna está sempre se levando sozinha, velho? Ah tá, a gente não passa aqui, velho, tá de brincadeira. É isso aí? O que é isso, Finlay? O que é isso? Eu estou aqui, Finlay, eu estou aqui. O que é isso? Quando é perto? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui, minha esposa. Eu só quero voltar para Finlay. Para meus amigos. Eu estou aqui, meu filho. Eu vou ouvir, meu filho. Eu vou ouvir, meu filho. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui. Vamos não ver com ele. Já tem que ter a cara de cá. Você disse isso. Eu não quero que eles vêm. Eu não quero que eles vêm. Eu estou aqui, Finlay. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O que é isso? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer? O que você quer? Mas isso não... O que você quer? Não vai parar de nos... Para Deus. Acontece, Macleary. Vamos ao seu dia. Se bem pronta. Be pronta para eles. Você não pode salvar você. Você não pode salvar eles. Jesus Finlay Você vai levar a chance Ficou a kestir da mainland You know I'm right I'm almost fucking right Oh, Christ Christ Alright Alright For them É, isso é verdade nesse ponto que ela falou aí, pessoal. Ele tá contaminado, né? Vocês mesmo viram, ele começou a ter paranoias. Dá, tem que achar o nosso ponto de ir, né, cara? Acho que é pra lá. Nossa, velho. Eu não vou ver nada mais. Ele já tá tudo claro, tudo escuro, uma hora, tudo claro. Cara, olha isso, velho. Que loucura, velho. Pessoal, o jogo tá disponível para Xbox, Playstation 5 e PC. Eu tô jogando ele pelo PC Game Pass. Miséria. Ah, meus olhos. Que isso, cara. O jogo é lançamento, pessoal. E ele tá com alguns bugzinhos, mas é pequeno, né? É pouca coisa. Às vezes a coloração do ambiente fica errada. Isso é normal, o jogo lançamento, né? Isso é natural. Isso é natural. Olha isso, velho. Olha isso, velho. I'm sorry, Susie. I'm so... I'm so sorry. É, pessoal. Chegou a hora, né? A gente não tem escolha. Pela humanidade. Você não conhece mim, você? Não, sorry, amor. Você conhece mim. Você pode dizer isso. É muito tempo, Cas. Oh, Susan Lafferty. Por favor, é que você é? É a mesma coisa. Mas você parece não diferente. Eu ainda tenho a cabeça, né? Eu acho que alguém fez um bom trabalho de espirar a sua face. Eu sou o maior que a bebida. Jesus, Cas. Porque eu realmente quero estar pensando em volta do Roy agora. Jesus. Ele parece afim, cara. Ele fucking adores você, sabe? Bem, eu amo muito, Cameron McCreary. Sim, eu não vou falar. Você é uma pessoa que eu sou. Eu faço isso, Suze. Eu amo você. Eu amo você mais do que qualquer coisa do mundo. Você está bem, Paul. Você está bem, você está bem, tudo bem? Marry me. Você está? Eu estou sério. Marry me. Você vai me vermelhas. Eu quero que você tenha todo o meu trabalho com você. Ela é perfeita. Ela parece só como você. Obrigado por isso. Você tem os olhos de mim. Os olhos de mim? Eu não sei, Cass. Eu não queria que você conhecê-lo. Não, por favor. O bairro não me interessou em mim. Por que você quer que ela? Eu amo você, Cass. Eu não vou deixar você, Suze. Eu vou estar à sua parte forever. E eu sempre vou estar aqui por isso, Wade. Tá, a gente está aonde? A gente foi lá, largou o isqueiro, né? Para aquele negócio não pegar a humanidade, as pessoas, e queimou tudo. Nossa, velho, que loucura, velho. É, pessoal, parece que... Acabou. E dizer que vamos passar por isso. Eu sei que vamos. Só cuidado lá fora e trazer meu lindo, grande, galas, homem de casa em uma vez, ok? Eu amo você, e eu amo você. E as mulheres me amam você. Eu ainda estou rindo, Roy, mas... Ele é um bom homem, e eu sei que ele vai olhar para você. Qualquer que acontece, nós vamos ficar bem. Nós podemos nos afirmar. Eu só queria dizer isso para você, Cass. Para manter você segura e perto, e garantir que você conhece que nos viremos. Eu amo você, Cameron MacLeary. Seja segura lá fora, naquela água. Meu cara. Meu amor. Tão boa, né, pessoal? Tão boa, né, pessoal? Tão boa, né, pessoal? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos que têm acompanhado aí a série no canal. Muito obrigado mesmo, de coração, hein? A nossa série chegou ao fim, né, pessoal? Acabou, né? O jogo é incrível, é sensacional. Recomendo ele muito para quem tem interesse, né? Quem quer viver uma experiência de terror, sem poder se defender, sem poder pegar uma arma para se defender. Simplesmente tentar fugir de algo maluco que está atrás de você. O jogo tem um ambiente de som muito bom, velho. Pô, bacana, muito legal mesmo. Achei muito interessante. Você ficar, assim, assistindo com fone de ouvido, headset, assim, cara, pô, você tem uma experiência, assim, incrível, velho, de... De som ambiente, né, velho, é incrível, você escuta muita coisa, você escuta os ferros sangindo, gritos, monstros gritando atrás de você, não sei o que é aquilo. Aquilo, praticamente, é um tipo de ser vivo que não tem lógico, entendeu? Não tem como eu explicar isso para vocês, pode ser alienígena, ou sei lá o que que é, ou um vírus que sofre mutações extremas, não tem como explicar. A única coisa que eu sei explicar é que no início do jogo a gente estava tentando perfurar ali com a broca para pegar petróleo, né? Normal, através da plataforma, todo mundo trabalhando e tal, a broca perfurando, coletar petróleo. E, daqui a pouco, a broca estoura e alguma coisa simplesmente sai pela perfuração e começa a contaminar a plataforma de petróleo. E vira essa bagunça toda que vocês mesmo viram, né? O jogo se passa no ano de 1970. E... Cara, sensacional esse jogo, hein, velho, sensacional mesmo. Então, pessoal, quem gostou aí, deixa o like, curta, comenta aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal aí, você não vai se arrepender. Estou sempre trazendo conteúdo aí de jogos todos os dias. E... Hoje mesmo já vou lançar mais um episódio de A Plague Tale Requiem, que daí é outro jogo de sobrevivência, só que agora é com ratos, né? É muita loucura. Eu gosto muito de jogos de sobrevivência, que traz um sentimento de sobrevivência, né? De sobreviver, lutar pra sobreviver. Que é praticamente o que toda pessoa faz no dia a dia, ainda mais nos dias de hoje. Todo mundo luta nos dias de hoje pra sobreviver através de seus trabalhos, seus esforços, suas criações. Mas buscar meios de arrecadar valores, o que for, crescer na vida. Então, por isso que eu curto jogos de sobrevivência. Porque o jogo de sobrevivência é pra sobreviver. É exatamente a vida real, praticamente. Só que de uma perspectiva diferente, através de... Outros meios de sobrevivência que eles utilizam pra criar seus jogos, né? Enquanto a gente utiliza nossos esforços no dia a dia. E eu tô aqui pra trazer diversão pra vocês, né, pessoal? Espero que vocês tenham se divertido. Eu não sou muito de trazer jogo de terror desse nível pro meu canal, porque eu me assusto muito fácil. E eu odeio se... Eu odeio me assustar. Eu odeio me assustar. Eu fico doido, entendeu? Porque eu me concentro muito no jogo desse tipo aqui. E quando eu levo um susto, é... Pô, é um choque. É que nem um choque que dá no cara, assim. Mas eu não vou falar muito... Não vou me prolongar muito, não. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer trazer esse conteúdo pra vocês aí. Valeu e fui!